Olá, internautas, voltamos então aqui para mais umas dicas em relação à questão do rádio jornalismo, o texto falado no rádio. Escreva os números por extenso e arredonde também quando for possível, lógico. Vou dar um exemplo aqui para vocês, 978 pessoas. Você arredonda aí para quase mil pessoas, não vai ter problema nenhum você arredondar. Outra dica bem legal para você, é para você adaptar o texto do jornal da internet para o rádio. Não é proibido você ler um texto do jornal no rádio, mas o texto do jornal é próprio para o jornal, próprio para aquele meio de comunicação. A linguagem do rádio é mais direta, eu sempre falo sujeito, verbo e predicado. Então mude as palavras e mude o texto do jornal para ser lido no rádio, lógico. Tchau. 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 Tchau.